Saffo Cururu Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha É porque tem fio A mulher do sapo Diz que está lá dentro Fazendo rendinha a maninha Para o casamento Saffo Cururu Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha É porque tem fio A mulher do sapo Diz que está lá dentro Fazendo rendinha a maninha Para o casamento Saffo Cururu Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha É porque tem fio É porque tem fio A mulher do sapo Diz que está lá dentro Fazendo rendinha a maninha Para o casamento Saffo Cururu Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha É porque tem fio A mulher do sapo Diz que está lá dentro Fazendo rendinha a maninha Para o casamento A woman Tinta para a maninha Gan出來 As bombas Identinha Man Tinta para a maninha credits Arot Kenny O que é isso?